Bom dia, eu vou só, deputado Eliomar, deputado Alexandre Feitas, fazer uma inversão aqui de pauta, para a gente aprovar primeiro as deliberações, que é muito rápido, e em seguida passar para o nosso secretário de Planejamento, doutor José Luiz Carlos Amite, já presente, que falará sobre dois tópicos, qual a sua visão e o que fazer para entrarmos em um caminho de desenvolvimento econômico e social, como monitorar e dar a melhor efetividade possível às leis orçamentárias, visando que os resultados das políticas públicas sejam em benefício real da população, e também discorrer de qual é a avaliação do mesmo, de se estabelecer, de se construir, de se instalar uma matriz em sumo-produto no prazo de 18 meses, acompanhada de um sólido banco de dados, consoante a lua de 2021, e com compromisso alocado na renovação do regime de recuperação fiscal, para se desenvolver um planejamento estratégico de Estado de desenvolvimento econômico e social. Então, essa será a abordagem, as duas questões centrais da abordagem do senhor secretário, que evidentemente tem toda a liberdade para abordar o que mais desejar. Mas antes de passar para o secretário, eu queria fazer três deliberações. Primeiro, o ofício 19 barra de 2021, da senhora deputada Adriana Baltazar, trazida à comissão de tributação, que solicita os préstimos desta comissão permanente, no sentido de que nós possamos intermediar uma articulação do seu gabinete com a sua equipe, junto ao Tribunal de Contas do Estado, em relação aos temas controle, fiscalização e transparência das contas públicas. Então, a única coisa que eu quero aprovar é a autorização de vossas excelências, para que eu possa intermediar esse contato junto ao Tribunal de Contas, na proposta da deputada Adriana Baltazar. Bom dia, voto favoravelmente. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Deputado Chico está votando pelo Zap favoravelmente. Agora eu vou deliberar conjuntamente. Eu queria deliberar duas audiências públicas, já previamente acertada com o deputado Márcio Pacheco Pacheco. A primeira para debater o projeto de lei 3995 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que estabelece tratamento tributário especial para as empresas produtoras de energia termoelétrica e oficiárias da lei 9.214 de 2021. O projeto já foi à pauta, recebeu emendas e durante a terça-feira passada, foi sugerido que a gente fizesse essa audiência pública. Então, essa audiência pública, de maneira urgente para ele voltar à pauta, será realizada, caso seja aprovada por todos, no dia 19 de março de 2021, segunda-feira, às 13h30. Então, será sobre o projeto e suas emendas. A segunda deliberação é a segunda audiência pública, também em conjunto, essa segunda em conjunto, com a Comissão de Constituição e Justiça, já previamente aprovada pela CCJ, sobre o PL 1596 de 2019, de autoria do deputado Luiz Paulo, e o projeto de lei 3941 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que institui regime tributário especial para as operações de saída interna de querosene de aviação QAV. Esse projeto já foi a pauta, também já recebeu emendas, então é sobre o projeto e as emendas, principalmente no seguinte sentido, que o projeto executivo visa dar força ao hub do Aeroporto Internacional do Galeão, e a gente está fazendo audiência pública exatamente para que os nossos outros aeroportos possam ter benefícios similares. Que outros aeroportos? Citando alguns, Maricá, Cabo Frio, Macaé, Campos, Angra, Resende, a rede de pequenos aeroportos que nós temos aqui, só para aeronaves muito pequenas e outras para aeronaves maiores, inclusive aeroportos alfandegados. Então, coloco em votação a deliberação das duas audiências públicas. Como vota o deputado Marco Elio? Favorável, presidente. Como vota o deputado Márcio Pacheco? Presidente, favorável, eu só queria perguntar, só confirmando, segunda, 1h30 e terça, às 10 da próxima semana, só confirmando os horários. 1h30 é exatamente da termoelétrica. E terça, às 10 horas da manhã, a gente juntou a segunda, para que a pessoa possa fazer a pauta da... Está favorável, presidente. Obrigado. Deputado Valdé Carneiro? Voto favoravelmente. Deputado Alexandre Freitas? Favorável. Deputado Chico Machado está votando pelo ZAP também favoravelmente. Então, esse imposto, não há mais nada a deliberar, são 10 horas e 15 minutos. Eu concedo a palavra ao senhor secretário de Planejamento, doutor José Luiz Cardoso Zemite, agradecendo a presença do mesmo, que vai discorrer sobre a questão específica, como eu já disse, que está no edital, de acompanhamento dos resultados das políticas públicas em benefício real da população, e também a questão da gente ter um plano de Estado de desenvolvimento estratégico, econômico e social, respaldado em simulações de uma matriz em sumo-produto, com um sólido banco de dados, que também faz parte, não só da LOA de 2021, como fará parte também da proposta de renovação do regime de recuperação fiscal. Então, passo a palavra ao deputado secretário Zemite, dizendo aos senhores deputados que a gente vai tentar fazer o seguinte, eu já falei com o secretário, para ver se ele consegue fazer essa exposição em 45 minutos, aí os deputados acabariam às 11, 11 e pouquinho, aí os deputados teriam 45 minutos para as perguntas, para a gente acabar exatamente 15 para meio-dia, porque meio-dia terá a plenária, não é isso, deputado Márcio Pacheco? Então, secretário, a palavra é sua, muito obrigado. Estão dando, secretário. Excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo, excelentíssimos senhores deputados Márcio Pacheco, meu líder, deputado Valdeck, deputado Eleomar, deputado Alexandre Freitas e deputado Chico Machado, senhores presentes, senhores telespectadores da TV Alerje, eu agradeço imensamente o convite de estar aqui com os senhores para discorrer um pouquinho sobre todos esses conceitos, na verdade, além de posicionamentos de governo, são conceitos que devem reger qual que é Estado, são temas bastante profundos, todos eles interconectados, e que dariam para a gente conversar por muito tempo, e eu pretendo, ao longo desse tempo, me alocado pelos senhores, tentar fazer um resumo de como a gente encontrou, de como a gente pretende tratar isso e como a gente vê o futuro disso, quais são os desafios de toda essa conjuntura. Eu peço desculpas aos senhores da infraestrutura que eu estou usando, eu estou de casa em virtude de um surto que aconteceu agora no meu gabinete de Covid, eu estou bem, mas agora eu estou com três baixados e fui obrigado a tirar o meu time do gabinete do Palácio por alguns dias, então a minha infraestrutura não está muito boa, se os senhores tiveram algum problema, peço que me falem. Bem, em primeiro lugar, eu pretendo fazer um diagnóstico muito rápido sobre todos esses aspectos elencados na minha convocação e dizer que a base de todos eles, quando se fala em desenvolvimento econômico, monitoramento, monitoramento das leis orçamentárias, a nossa ausência de uma matriz em sumo-produto e a ausência do planejamento estratégico, elas têm uma raiz muito arraigada, que é a dificuldade de coordenação que o governo tem como um todo dentro do próprio governo. Isso acontece, em primeiro lugar, pela história da estrutura governamental em que trabalha com as suas secretarias em forma de silos e, mais do que isso, na dificuldade da manutenção, da implantação dos projetos elencados no PPA, que seriam uma liga de todas essas secretarias e, posteriormente, na execução da própria LOA, para que pudesse sairmos do papel de uma forma geral em consonância com o programa de governo que aquele governante que é eleito se propõe a fazer e a execução daquelas políticas públicas que são compromissadas e que são, no final das contas, que se transformam, que são alinhadas em consonância com a LOA. O diagnóstico que eu posso dizer para os senhores do que a gente encontrou agora nesse governo temporário do governador em exercício Cláudio Castro e que já vem num processo de construção nesse mandato dos senhores e que vem sendo aprimorado há muito tempo é a aproximação da LOA com a execução orçamentária e com a execução financeira, digamos assim. Então, a gente vem aprimorando esse sistema de colocar tudo aquilo que foi elencado no programa de governo eleito na pós-governador Pesão em que nós conseguimos transformar esse programa de governo na revisão do PPA conseguimos dar estruturação na construção das LOAs subsequentes e isso teve reflexo na execução para os senhores terem uma ideia a nossa execução é muito baixa ainda agora que nós conseguimos nos aproximar do 50% então nós conseguimos criar mecanismos na construção da LOA em que a gente consegue hoje ter um programa de orçamento detalhado em que alimenta um plano de investimento que alimenta os programas que são alocados na LOA e nas suas respectivas ações orçamentárias isso é um processo que vem melhorando há muito tempo mas esse processo ele sofreu de certa forma uma interrupção nesse momento político que a gente vive no Estado e nesse momento a gente está tentando reconstruir esse processo já conseguimos dar o mandamento dele na PELOA do ano passado e estamos dando continuidade na LDO que nós estamos colocando apresentando hoje a casa e a ideia é a gente continuar nesse monto contínuo de aprimoramento do processo mas isso é parte de uma construção digamos assim ela é parte da construção da elaboração de um planejamento só que essa elaboração do planejamento ela precisa estar fundamentada em algumas coisas que a gente ainda não conseguiu construir e é uma coisa que eu venho conversando muito com o deputado Luiz Paulo com o deputado Márcio Pacheco com o deputado Alexandre Freitas que é a base disso tudo que na minha visão e isso aí não é uma visão pessoal mas é uma visão conceitual tem que nascer de um planejamento estratégico esse planejamento estratégico ele é fundamental quando se iniciou este governo iniciou-se uma com um planejamento estratégico construído por um por um laboratório que estava ligado a casa civil que é o Laep esse laboratório fez um estudo ao longo de seis meses mas infelizmente quando se iniciou a segunda fase uma parte desse projeto se perdeu e hoje o que o governador Cláudio Castro em termos de planejamento estratégico nos orientou a fazer foi construir através do da LOA em vigor com as necessidades de retomada do Estado dentro desse contexto de pandemia um projeto que deve ser apresentado para os senhores nos próximos dias para ser discutido com os senhores que vai se chamar pacto que basicamente é uma construção de uma base em todas as secretarias em cinco eixos estratégicos eu não posso trazer mais do que isso aos senhores o que isso será trazido aos senhores através do do nosso governador mas são cinco eixos estratégicos em que direcionará o governo nos próximos dois anos e que construirá uma base para que através dessa base a gente consiga desenvolver um planejamento estratégico nesses próximos dois anos e junto com esse planejamento estratégico nós também teremos dois apêndices muito importantes que serão o plano de desenvolvimento econômico do Estado e com isso irá puxar a matriz em sumo produto e também o plano de concessões e parcerias do governo para os próximos 30 anos o que a gente está fazendo nesse momento e aí eu trago essa discussão um pouquinho para o aspecto conceitual é tentar construir uma cultura de que essas ações todas de governo precisam ter resultados elas precisam ter resultados elas precisam ser monitoradas e elas precisam dar transparência mas precisam ser transparentes à população o que eu quero dizer com isso é óbvio que ao longo dos anos ao longo da história do Estado do Rio de Janeiro a gente vem aplicando recursos a gente vem a gente vem obtendo resultados bons ruins mas o que nós precisamos no seu âmago de uma forma bastante conceitual é implantar uma cultura de que toda ação precisa ter uma reação medida mensurável e capaz de ser corrigida ao longo dessa trajetória eu dou o exemplo de algo que já é bastante consolidado em dois níveis e que precisa ser consolidado de uma forma mais ampla em todas as secretarias de governo um exemplo é o que acontece hoje na nossa economia em que a gente consegue ter vários indicadores mensurados metas bem definidas isso mostra que entra governo e sai governo num setor extremamente estratégico e de Estado a gente consegue manter uma política alinhada para aquilo que o Estado brasileiro se propõe no nível estadual um outro exemplo que eu dou são os índices de criminalidade em que também quando se construiu esse processo de gestão sobre indicadores com sistemas de metas nós podemos observar que a gente vem passando por diversos governos por diversos secretários chefes comandantes e a gente conseguiu mesmo tendo mudanças de estratégias de enfrentamento ao crime a manutenção de um sistema transparente e compromissado com o resultado e é isso que hoje é a nossa base para os próximos dois anos que é estabelecer programas de base em todos esses eixos que envolvam todas as secretarias com objetivos muito claros com monitoramento de desempenho baseados em metas finalísticas e acompanhamento dos seus projetos com transparência para a população de forma que a gente consiga chegar até o final de 22 com uma visão muito clara de onde a gente está e para onde a gente vai e nesse programa e aí eu puxo um pouquinho para a provocação que eu recebi dessa comissão foi muito interessante a elaboração desse programa porque ela nos obrigou a exatamente fazer o que é mais difícil na administração pública que é trazer interdisciplinar interdisciplinaridade entre os seus entes o que eu quero dizer com isso ora hoje é muito claro para todos que uma secretaria de planejamento e gestão ela trabalha ela é uma secretaria meio a secretaria de fazenda é uma secretaria meio o que eu quero dizer com isso nós não temos nós não somos resultados finalísticos não somos secretarias de ponta por exemplo como uma secretaria de ambiente e sustentabilidade uma secretaria de polícia civil mas nós conseguimos mostrar também e trazer para essa para esse para essa base o quão importante uma secretaria de trabalho uma secretaria de desenvolvimento econômico são como secretaria meio isso significa coordenação entre todos os entes envolvidos então na hora que a gente começou a discutir e pensar por exemplo emprego e aí eu estou entrando na parte de desenvolvimento econômico nós precisamos nós tivemos que discutir o impacto das ações de turismo as ações de meio ambiente as ações de segurança pública na política de incentivos da política fiscal que o secretário Mercês por exemplo estava pensando para o Estado isso foi algo bastante interessante no sentido de nos obrigar a ter um alinhamento entre nossas ações e também mais do que isso trazer de uma forma bastante honesta a população o que dá para fazer nesse momento e o que não dá para fazer o nosso cobertor ele é muito curto hoje para os senhores terem uma ideia essa hoje a gente tem em média nessa LOA que está em vigor porque a gente desculpa eu estou dizendo a LOA em vigor porque como a gente já está pensando na LOA de 22 eu faço questão de frisar esse ponto na LOA em vigor nós temos basicamente 700 milhões de investimento discricionário e 3 bilhões de investimentos vinculados por algum índice constitucional ou algum tipo de despesa obrigatória digamos assim no momento de pandemia que a gente sabe e que é notório que o grande indoutor nas crises para o desenvolvimento econômico por mais que haja diversos teóricos econômicos tentando diminuir o papel do Estado e eu acredito num Estado menor mas fato é que essa pandemia mostrou que no final das contas o grande indutor de desenvolvimento econômico é o Estado e o maior contratante no mundo ainda é o Estado então no momento como esse isso nos mostrou nesse desenvolvimento no desenvolvimento desse programa a importância do papel das secretarias coordenadas para que a gente construa a retomada do Estado agora dentro das limitações que a gente tem hoje desses valores que eu mostrei além das limitações que vão ser apresentadas ao longo desses nossos próximos 11 meses em que nós teremos que discutir durante a nossa adesão à lei 178 que é o novo regime de recuperação fiscal e que nós vamos ter que apresentar um plano e que isso vai ser aprovado pelo Ministério da Economia no ano que vem e que será também um desses nossos limitantes no desenvolvimento do orçamento para os próximos anos para os próximos 10 anos então senhores é isso dito isso tudo isso mostra um pouquinho da dificuldade que nós teremos ao longo dos próximos anos na construção do Estado para os próximos 10 anos digamos assim algo também que eu gostaria de fazer questão de enfatizar e que é muito importante trazer a baila nessa casa é a evolução do papel de cada um dos poderes na construção não tão somente daquilo que digamos assim a sua competência principal mas na construção da discussão e do desenvolvimento das ações para colocar o Estado no momento que a gente está hoje eu digo isso porque todos os senhores sabem eu fui secretário da Casa Civil e me deparei no início do governo com o regime de recuperação fiscal e aquela época era muito claro para mim a dificuldade que havia do entendimento e do comprometimento de todo o Estado não tão somente das secretarias mas de todo o Estado no comprometimento com as limitações e vedações do plano e hoje três anos depois a evolução com que o Estado se mostrou de uma forma geral e ao mesmo tempo o desenvolvimento em conjunto dos poderes para as discussões envolvendo essas limitações e esse caminho do Estado e posso dizer com as duas últimas iniciativas dessa casa com a proposição com a manifestação entenda bem eu não estou aqui fazendo juízo de valor nenhum sobre as ações dessa casa mas a proposição sobre a discussão sobre a venda da CEDAI e que não é venda da CEDAI importante dizer é a proposição da concessão e recentemente a a proposição de uma ação em relação a retirada do do pagamento da dívida atual já que a gente não aderiu ainda a 178 isso mostra o quão estamos nós conectados poder executivo poder legislativo e poder judiciário para que a gente consiga avançar e olhar para frente isso é uma construção é uma construção eu repito o tempo todo que o nosso problema hoje ele é muito mais cultural porque significa mexer com o status quo significa mexer com mecanismos muito arraigados ao longo digamos assim dos nossos 200 anos como república e isso leva tempo só que nós hoje na nossa situação a gente não tem tempo a gente está construindo coisas muito rápidas eu cito o exemplo do que a gente apresentou na LDO do ano passado eu sei que eu estou me adiantando um pouco que eu vou ter que apresentar LDO para os senhores mais à frente mas eu gostaria de fazer essa observação da LDO em termos de despesa do ano passado apresentada para LDO desse ano a gente está tirando quase 6 bilhões de despesa bruta mesmo tendo um aumento um aumento no valor da dívida ser paga isso não é entenda bem isso não é motivo de orgulho dizer que a gente tirou despesa eu não quero dizer porque o que eu estou dizendo é a mudança da cultura em todos os envolvidos de que a gente está aproximando aquilo que a gente planeja com o nosso compromisso de execução e com o nosso compromisso de ter um resultado isso é fantástico porque antigamente o mecanismo de construção era basicamente a repetição daquilo que a gente fazia no anterior colocava 20% e depois na discussão com os os respectivos caminhos e entes ao longo do caminho da aprovação isso ia sendo cortado e a gente chegar a algo próximo do ano anterior então isso mostra uma maturidade e o nascimento de uma cultura muito muito importante e aí aonde eu acho que nós precisamos chegar já que eu fiz um diagnóstico da situação em que a gente vive que a gente recebeu nos últimos sete meses mostrei o que a gente está fazendo no curto prazo que é essa construção desse programa que é o pacto e que dentro do pacto nós vamos ter algumas ações como eu havia dito dos planos secundários digamos assim dos planos filhotes que virão deste pacto e aonde a gente vai chegar eu acredito que o nosso maior desafio a partir de 23 é a gente conseguir ter uma LOA fundamentada eu estou sendo otimista de 23 mas eu vou um pouquinho mais além eu acho que a gente conseguir na revisão do PPA de 23 a gente conseguir ter esse PPA alinhado com esse planejamento estratégico e com esse e com esse com esses dois planos filhotes que seriam a matriz insumo produto e o desenvolvimento econômico do Estado e aí do desenvolvimento econômico é pra onde a gente vai junto com as nossas concessões e nós conseguimos construir a LOA de 24 já fundamentada já fundamentada nesse PPA e com o aumento da nossa capacidade de execução da LOA de 23 e tendo uma transparência muito grande hoje eu digo aos senhores hoje eu estou monitorando 300 indicadores do Estado tá os senhores vão ver que daqui a dois meses nós estamos colocando no site e eu já vou poder dar inclusive um link um admin um link específico de usuário pra cada um dos senhores ou pra próxima comissão pra próxima pra própria comissão viu deputado Luiz Paulo em que hoje nós temos hoje eu já tenho o governador já tem um painel com mais de 300 indicadores tá em construção em que eu tenho os indicadores digamos assim de resultado dos projetos do Estado os indicadores de desenvolvimento dos programas e dos projetos e os indicadores vamos chamar assim de sociedade IBGE IDH ODS e por aí vai eu tô na construção disso porque é muito complexo fazer isso porque isso significa no primeiro momento construir redes dentro da administração direta e indireta pra que eles nos dêem informação e aí no primeiro momento você confia na informação que eles nos dão e o segundo momento é fazer algo muito parecido com o que o ISP faz hoje de auditoria dos dados que ele recebe das ocorrências pra poder publicar isso é bastante complexo porque nós estamos falando de 300 só que hoje eu já tenho uma plataforma em funcionamento já me disponibilizo pra essa pra essa comissão pra esta comissão daqui a um mês dá dá acesso aos senhores na versão que eu tenho a gente vai atribuir uma versão pro público em geral que é um pouco mais resumida não é que nós não vamos dar transparência dos dados mas a gente vai pegar em forma dado de mais confunde a gente pretende fazer algo que seja bastante didático de visualização e que facilite e a gente tem um mecanismo da da LAI que qualquer dúvida que se tenha do público de uma forma geral pode vir nos consultar e a gente explicar então a gente já está construindo isso isso já está andando estamos tendo algumas dificuldades técnicas mas o pacto que é esse programa já vai nascer com esse com esse painel funcionando e aí senhores para concluir um pouco mais essa minha conversa como eu havia dito o nosso maior desafio vai ser conseguir ter numa ponta esse painel e ao longo do caminho a gente conseguir conectar que é o trabalho que eu estou fazendo hoje porque os sistemas não funcionam não se falam que é o seguinte eu consegui ter eu resolvi a complexidade disso tudo o plano do projeto o plano do projeto de todas as ações governamentais que significa todas as ações todo todo o plano de ação ligado então isso aí digamos assim é um é um sistema então todas as ações que hoje nós estamos construindo elas vão ter que estar ligadas com todas as ações orçamentárias da LOA isso significa uma adesão de 100% daquilo que a gente vai fazer com aquilo que os senhores aprovaram e dentro daquilo que a LOA aprovou nós vamos ter que ter dentro daquela rubrica nós vamos ter que ter um plano orçamentário detalhado ou um plano de investimento chegando ao nível do insumo o que que eu quero dizer com isso vou dar um exemplo digamos que hoje vai nascer é recapiamento da estrada xxx isso será uma ação de um programa que vai ter que estar ligada e o que eu estou falando que é o desafio senhores é é é um desafio sistêmico tá é um desafio sistêmico porque na hora que a gente conseguir fazer isso o sistema vai estar todo amarrado então na hora que a gente gerar um dentro do plano do plano estratégico essa ação essa ação vai estar ligada com a LOA então esse recapiamento da estrada tal ele vai ter que ter uma ação orçamentária e aquele asfalto vai ter que estar detalhado o valor daquele asfalto vai ter que estar detalhado na LOA e ele vai ter que estar padronizado no valor e é daí que nós vamos puxar em sendo um item estratégico no nosso sistema de aquisição do compras net que é o que a gente está colocando então isso significa basicamente três coisas um na hora que eu fizer qualquer coisa no executivo que não esteja de acordo com o que o legislativo autorizou os senhores já vão ter um alerta dizendo o seguinte opa por que que está fazendo isso e ligado ao que já que não foi uma ação de algo que a gente planejou para o estado nos próximos dez anos esse é o primeiro flag o segundo olha se nós estamos fazendo isso está dentro do planejado e dentro do prazo e o terceiro os senhores vão ter um mecanismo de cobrança em tempo real porque no momento que isso cair dentro do sistema de aquisições os senhores vão conseguir visualizar desde o processo de necessidade até o pagamento no CIAF que vai estar tudo conectado esse é o nosso desafio acredito que até o final do próximo mandato o governo que estiver em mantendo esse caminho que a gente começa a trilhar agora nós vamos conseguir fazer isso e ao final teremos vários resultados secundários o primeiro transparência o segundo é os mecanismos de controle vão estar exacerbados o que trará menos capacidade de corrupção o terceiro é aquilo que é mais importante na minha visão na visão do governador Cláudio Castro é a entrega à população é o alinhamento da entrega com aquilo que a população elegeu os senhores e o governante então no final vai estar tudo amarrado eu espero ter foi um pouco antes do tempo que o senhor me deu deputado mas eu espero ter conseguido perpassar todos os pontos que o senhor me convidou que os senhores me convidaram a falar que eu estou aqui à disposição para as perguntas muito obrigado secretário pela sua exposição sintética e dentro do tempo queria registrar a presença também da deputada Marta Rocha fazer poucos comentários quero ficar para o final para abrir para os deputados mas eu quero só também fazer uma pequena síntese secretário eu ouvi com toda atenção a sua exposição e no meu caderno de anotações está sempre do meu lado que está aqui eu escrevi muito escrevi muito eu confesso a vossa senhoria que seu ponto de vista teórico seu ponto de vista do planejamento estratégico aquilo que eu vi tem minha concordância em grande parte em grande parte deputado Valdeck sabe eu já tive oportunidade de me expressar diversas vezes que o maior sonho que eu sempre tive no estado é que houvesse um um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social este plano respaldaria o PPA o PPA seria um resultado do plano a LDO seria a programação projetada para o ano seguinte do PPA que se respaldou no plano estratégico e a LOA seria a execução com monitoramento para ver dando a devida transparência com devido controle para ver se a população recebe a política pública que foi prometida lá no plano estratégico então esse sempre foi meu sonho de consumo eu queria que vossa senhoria entendesse o excesso de vinculação ele é consequência porque que todo deputado inclusive eu quer vincular a receita a um determinado programa porque ele tem certeza como eu tenho que quando está desvinculado os recursos nada acontece exatamente por quê porque não tem esse planejamento estratégico você não sabe o que vai acontecer com a receita então é nessa ótica que a gente tem lutado para que esse planejamento haja que tenha matriz insumo produto etc eu quero dar só um exemplo ao senhor o que aconteceu agora aqui aconteceu agora antes de passar para os deputados acabamos de aprovar e o senhor ouviu uma audiência pública para que a gente pudesse deliberar nessa audiência pública uma proposta sobre as emendas a um projeto do executivo sobre termoelétricas que é o segundo projeto aí eu me pergunto isto será bom ou será ruim isto está acontecendo como para variar um impulso se descobriu deputado Valdel Carneiro que vai ter as licitações das termoelétricas a união vai licitar através das suas instituições novas termoelétricas nesse país se descobriu como a gente descobre que vai ter natal todo mundo sabia que isso acontecia aí chega um projeto que vem da onde em tese vem da secretaria de desenvolvimento econômico aí eu me pergunto as secretarias meio conversaram quais são as secretarias meio secplan como o senhor colocou bem secfaz casa civil desenvolvimento econômico e se perde qual é a implicação na geração do emprego na geração da renda do avanço tecnológico qual é a implicação ninguém sabe ninguém viu porque nada é feito de forma estruturada e eu anotei aqui uma frase simbólica sua que pode ser até que eu tenha ouvido errado mas que eu vou assumi-la que o senhor abre a sua exposição dizendo o seguinte que é uma raiz muito arraigada a falta de coordenação interna e que cada secretaria funciona como fosse um silo um compartimento e o que o senhor falou é a pura expressão da verdade o que a gente fica atônito é que vê que essas políticas públicas não se articulam a secretaria de planejamento já houve tempo muito tempo atrás que ela tinha um poder de fazer o planejamento ser cumprido porque quem faz a liberação de empenho é a Secplan e na hora de liberar o empenho tinha que verificar se aquela ação aquele gasto está conectado com o planejamento estipulado no PPA e na L Doró e na própria LOA então a Secretaria de Planejamento tinha um poder de controle por isso que a Secretaria de Planejamento é controle e o que a gente viu ao longo dos anos é que isso se perdeu então eu acho extremamente positivo a gente retomar tudo aquilo que o senhor falou aqui e a gente fez questão de colocar tudo isso na L Doró para que seja retomado por todos e essa audiência pública é o princípio disso aqui dentro do Parlamento até porque a L Doró está para chegar esse tema será retomado nas discussões da L Doró que como os jornais já anunciaram virá com um acréscimo de receita e uma diminuição de despesa queria dizer que o Parlamento está conectado diretamente com isso por exemplo recentemente o Parlamento Fluminense entrou com uma ação no Supremo via o nosso presidente André Siciliano para suspender o pagamento da dívida no dia seguinte ou no mesmo dia a Procuradoria Geral do Estado também entrou então estou dando esse exemplo mas é que a gente está conectado e desejoso e eu não acho que o planejamento se constrói da noite para o dia não mentalidade não se manda da noite para o dia concordo com o senhor tanto é quando a gente fala em construir matriz em sumo produto a gente fala em 18 meses quando o senhor fala em 300 indicadores para mim isso é uma sinfonia de Bá no meu ouvido foi de Beethoven porque deputado Heliomar deputado Valdete deputado Matarroja tem que participar de discussões que lá no governo Pesão deputado Márcio Pacheco queriam liquidar a nossa CEPERG e a gente sempre lutou para a CEPERG ficar viva por quê? era o nosso mini IBGE foi um dia o mini IBGE e aí a gente perde exatamente a possibilidade de ter um ente produzindo indicadores que o senhor está dizendo aí claramente que está retomando também não entendo e aí claramente por que a CEPERG deputado Márcio Pacheco está na Casa Civil e não está no planejamento porque para mim indicador é função de planejamento mas no momento que o Brasil vive que o IBGE que a gente se orgulha também é dizimado sem dotação orçamentária que não é capaz nem de produzir o censo não é por culpa do IBGE não é por culpa de um governo federal que também não tem nenhum planejamento qual é o planejamento estratégico de desenvolvimento econômico social do Brasil que a gente pudesse linkar o nosso ninguém sabe ninguém viu eu só queria fazer essa preliminar e por ordem de chegada vou abrir aqui a fala só dando uma prioridade ao nosso deputado Márcio Pacheco que foi o segundo e eu quero me escrever também depois vai ser você só dar uma prioridade a ele porque ele é o nosso líder do governo e é também o nosso presidente da CCJ da audiência pública que nós vamos participar e membro dessa comissão por favor deputado Márcio Pacheco depois ele é o mar depois deputado Valdeiro todos são inscritos deputado Luiz Paulo nosso presidente queria mais uma vez agradecer pelo primor da audiência pública da comissão de tributação que sempre nos traz os temas que são caros para o não só para o governo mas especialmente para o estado do Rio de Janeiro então eu lhe agradeço o convite do secretário Zamit que é também um querido amigo eu quero só apenas apontar a importância deputado Luiz Paulo vossa excelência já trouxe isso outras vezes sem planejamento não há um resultado efetivo para nenhuma pauta de governo e eu acho que esse encaminhamento feito pelo secretário Zamit na minha opinião muito bem apesar como ele mesmo diz da pouca estrutura por estar fazendo a sua exposição da casa dele nesse momento pandêmico fundamentalmente o que ele nos traz é que o governo Cláudio Castro está se preparando planejando para apresentar não é só esta casa mas o estado do Rio de Janeiro um modelo que tem meta que tem não só proposta propõe olhar a curto médio a longo prazo resultados nós recebemos como herança é fato uma herança maldita a deputada Marta Rocha muitas vezes chamou atenção para isso dizendo não é hora mais de olhar a herança maldita o compromisso agora é nosso a bola está no nosso pé digamos do jeito do futebol mas agora a hora é avançar o deputado Luiz Paulo tem razão carece o estado do Rio de Janeiro de um planejamento estratégico de metas claras o secretário Zamit foi pontual está sendo exercido com transparência com muita especialidade a equipe dele está preparada para organizar isso e é um querer claro do governador Claudio Castro precisamos entregar o governo de forma a dizer para o estado quais são as metas o que concluímos o que conseguimos entregar e para isso a secretaria de planejamento está fazendo um excelente trabalho termino a minha fala agradecendo a exposição do secretário Zamit e agradecendo a oportunidade de continuar ajudando o governo do estado do Rio de Janeiro a planejar e a entregar eu agradeço as palavras do deputado Márcio Pacheco e acrescento deputado Márcio Pacheco que esse planejamento estratégico essas políticas aqui relatadas pelo secretário e os nossos conceitos como eu sempre digo tem que ser a meta central da renovação do regime de recuperação fiscal que a gente não sai do buraco o buraco fiscal que é buraco de receita e despesa mas mais forte hoje em dia na receita do que mais despesa sem ter esse planejamento estratégico se a gente não sabe para onde a gente vai a gente não vai para lugar nenhum deputado Eleomar Coelho por favor deputado Luiz Paulo quero saudar vossa excelência realmente parabenizar pela audiência pública quero saudar os deputados presentes Márcio Pacheco deputada Marta Rocha deputado Valdeque Carneiro e quero também cumprimentar o secretário José Luiz Cardoso Samit bom ouvi também atentamente a exposição de vossa excelência secretário realmente interessante até que enfim existe pelo menos alguém falando de planejamento no estado do Rio de Janeiro porque planejamento até recentemente nem existia a secretaria de planejamento não existia e nós ficávamos cobrando solitariamente nas ocupações de tribunas exatamente a existência nós sabemos que o planejamento e aí eu vi vossa excelência descorrer planejamento estratégico em cima de cinco eixos um plano de desenvolvimento um plano de parcerias e concessões né mais ou menos projetado aí para dez anos ou seja um aprimoramento do processo que não precisa ir tão longe assim quer dizer nós sabemos perfeitamente que nós temos que ter para planejar a coisa mais essencial no planejamento é nós termos uma radiografia da condição real do momento né e isto daí a gente faz através de um diagnóstico esse diagnóstico vai nos dar a condição de poder trabalhar cenários de médio de curto médio e longo prazo isso daí para nós é que é importante uma das coisas que eu achei mais importante na intervenção de vossa excelência foi esta questão da interdisciplinaridade né realmente a surdez absoluta e total entre órgãos de governo isto aí eu sempre falei o tempo todo é inadmissível né a secretaria de transporte não conversa com a secretaria de urbanismo que não conversa com a secretaria de desenvolvimento econômico que não conversa com a secretaria e por aí vai é realmente é uma figuração de surdos e mudos e isto daí não leva a lugar nenhum né estou vendo que realmente uma das coisas importantes que vossa excelência colocou é a questão dos três poderes os três poderes quer dizer além da interdisciplinaridade órgãos de governo também uma ação conjunta dos três poderes a gente tem observado que às vezes tem havido desencontros e esses desencontros entre ações dos três poderes não tem trazido nada de positivo para aquilo que nós desejamos que é o desenvolvimento é a recuperação do estado do Rio de Janeiro ou seja voltar quem sabe algum dia que é o nosso sonho a este estado realmente ser exuberante nas suas práticas políticas né e aí uma coisa que eu gostaria uma coisa mais ou menos que eu senti falta vossa excelência até passou isso um pouco de ração né é porque por exemplo a questão do planejamento uma das coisas que constrói muito importante é a participação quer dizer a participação e quando eu falo participação é a participação da sociedade civil organizada devidamente organizada quer dizer se houve realmente já que a gente está falando na na questão do do diálogo se esse diálogo existiu porque através da participação com o envolvimento efetivo e real da sociedade automaticamente a gente aí já está mostrando né uma ação ou ações transparentes isto daí sim é que pra mim faz parte da mudança cultural que vossa excelência está anunciando quer dizer é setores da sociedade sem excluir terem chamados exatamente pra porque tem que ter essa oitiva ou oitivas sem essas oitivas fica difícil nós elaborarmos o diagnóstico porque o diagnóstico ele tem uma parte digamos que são dados elementos que já estão dentro do próprio governo nas mãos da secretaria mas também tem digamos os lados obtidos em campo e pra a gente fazer depois o cruzamento e nesse cruzamento é claro que aquilo que é obtido através das oitivas da sociedade civil automaticamente dá os subsídios necessários suficientes inclusive para elaboração desses painéis de indicadores os painéis de indicadores o que eu entendi nada mais nada menos é do que são feituras de organogramas organogramas físicos financeiros inclusive apontado por vossa excelência a questão orçamentária a questão dos investimentos quer dizer tudo isso daí quer dizer tem que estar num organograma e físico como que este organograma será exatamente colocado em prática então eu eu confesso que estou satisfeito com a intervenção de vossa excelência mas eu gostaria de que houvesse um avanço mais e gostaria por exemplo de que me fosse esclarecido primeiro as prioridades porque a gente define metas mas também depois das metas você tem os planos aquilo e tem as prioridades mas isso aí tem que ser elencado as prioridades essas prioridades para nós para mim importantes por exemplo como é que está sendo trabalhado as políticas de caráter social como é que está sendo a conversa como é que hoje nós temos um problema no estado do Rio de Janeiro que é a questão dos transportes como é que a política pública de transporte está contida por exemplo nestas conversas nesses diálogos existentes para a elaboração exatamente daquilo que são os planos de ações projetos e ações do governo então eu gostaria pelo menos de pontuar inicialmente isso daí ter um conhecimento mais preciso desses programas de bases e o próprio monitoramento quer dizer dizer que vai ter monitoramento uma coisa mas como que vai proceder isso daí na medida que nós temos aí o envolvimento de vários vários atores e de diversas atividades então inicialmente são essas considerações que eu gostaria de fazer obrigado deputado Delmar secretário vou deixar para o senhor fazer um apanhado curto no final porque eu vou pedir inclusive ao deputado Valdeck e deputada Marta Rocha que procurem ser sintéticos porque às 11h45 eu tenho que terminar eu não posso continuar com a comissão funcionando abrindo o plenário até porque eu e deputado Marta Rocha deputado Valdeck deputado Helio mas também temos que estar lá obrigatoriamente no plenário deputado Valdeck por favor obrigado deputado Luiz Paulo bom dia a todas e todos saúdo mais essa boa agenda de trabalho da nossa comissão de tributação e saúdo claro especialmente o nosso convidado secretário Zamit cuja presença e exposição agradeço e considero que foi uma exposição muito qualificada e instrutiva eu também fiz vários apontamentos e queria passar aqui agora para fazer algumas observações em primeiro lugar começar com uma notícia que eu acho que é boa muito boa nós amanhecemos hoje com uma notícia nas redes sociais de que a empresa americana Edson Schwest decidiu transferir o investimento que faria em um porto no Espírito Santo uma base de offshore para o porto do Açú no Rio de Janeiro então isso é uma boa notícia perspectiva de geração de 1.500 empregos investimentos que superam que superam a casa do bilhão de reais portanto uma notícia boa para o Rio de Janeiro porque havia uma expectativa de que esse investimento fosse feito no Espírito Santo em Itapaiva entretanto a infraestrutura demorou muito a ser viabilizada pelo estado Capixaba e essa empresa americana decidiu redirecionar o investimento para o Porto Açú portanto secretário Zamite é uma boa notícia a gente precisa celebrar esse contexto tão difícil e dramático que nós vivemos isso dito eu queria fazer algumas observações deputado Luiz Paulo em primeiro lugar eu acho enfim acho não estou convencido mas aberto ao debate é claro assim como deputado Luiz Paulo aliás eu e deputado Luiz Paulo publicamos juntos um artigo sobre isso nós temos assim para mim tem um tem um encadeamento lógico tem um encadeamento lógico entre um plano estratégico de desenvolvimento econômico social e seus respectivos planos setoriais o PPA a LDO e a LOA eu acho que esses instrumentos se concatenam se articulam numa gradação lógica do meu ponto de vista então eu não tenho dúvida que embora o PPA a LDO e a LOA sejam instrumentos importantíssimos a matriz a matriz que ainda falta ao estado do Rio de Janeiro é esse instrumento que é um planejamento estratégico do desenvolvimento econômico social e eu entendo que um dos principais Zamit me permita chamá-lo assim um dos principais desafios para a elaboração e para a implementação desse projeto estratégico de desenvolvimento econômico social no Rio de Janeiro deputada Marta Rocha é o fenômeno da desigualdade nós vivemos sob um um contexto extremamente desigual e essas desigualdades inclusive se aprofundaram se aprofundaram a partir da pandemia do novo coronavírus então eu queria primeiro trazer esse ponto que não apareceu mas certamente faz parte das preocupações do secretário Zamit que ter o enfrentamento à desigualdade ter a superação das desigualdades estruturais e fazer isso de forma estruturante a meu ver deve ser um dos pilares um dos eixos do planejamento estratégico do desenvolvimento econômico social do Rio de Janeiro isso é uma primeira coisa por isso que eu acho imaginando eu já tive a oportunidade de governar em dois momentos da minha trajetória no plano local no plano municipal em Niterói eu acho que a secretaria de planejamento claro na estrutura do governo tem um papel muito central obviamente nesse processo articulada com a secretaria de desenvolvimento econômico com a secretaria de desenvolvimento social e direitos humanos acho que esse tripé é um tripé que deve ser o eixo articulador das outras interfaces dentro do governo claro desse processo mas eu acho que os pilares os eixos devem ser a secretaria de planejamento desenvolvimento econômico e desenvolvimento social e direitos humanos para a partir desse tripé começar a fazer as interfaces e colher elementos para esse planejamento provenientes das outras áreas da governança estadual e naturalmente essas interfaces não podem se limitar às articulações intragovernamentais obviamente que é preciso ter uma articulação como já se disse aqui com os outros poderes constituídos no Rio de Janeiro é preciso ter articulação com as autoridades municipais com os municípios fluminenses não se pode imaginar um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social do estado que não tenha um grau de articulação com as perspectivas de desenvolvimento dos municípios das diferentes regiões do estado e é claro é uma articulação muito estreita e o deputado Eleomar Coelho acabou de lembrar com a sociedade civil organizada eu estimulo eu conclamo eu demando ao secretário Zamit que não perca de vista a possibilidade de que a construção desse processo em alguma de suas etapas possa se dar também numa perspectiva participativa que haja processos que induzam que promovam que estimulem a participação dos movimentos organizados da sociedade civil hoje virtualmente se pode fazer isso até com muita desenvoltura então lembrar a importância do processo participativo ao mesmo tempo um outro aspecto que eu queria observar aqui que é a dialética entre planejar e avaliar planejar e monitorar planejar e controlar um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social ou como qualquer plano precisa também já pressupor os instrumentos de avaliação de monitoramento de controle que vão dar os elementos para que o plano vá se atualizando ao longo do tempo ao longo de um certo tempo ao longo de um certo intervalo de tempo esse plano vai sendo reavaliado esse plano vai sendo redimensionado em função dos insumos do feedback trazido pelos processos de avaliação de monitoramento de controle que também podem e devem ter uma dimensão participativa em função do protagonismo da sociedade civil outro aspecto que eu queria destacar e já vou concluir Luiz Paulo o Rio de Janeiro tem uma característica que eu considero virtuosa nós somos a sede do principal acervo de instituições universitárias e científicas do Brasil estão aqui no Rio de Janeiro quatro grandes universidades federais nós temos as três universidades estaduais nós temos inúmeros institutos federais e estaduais de pesquisa de ponta então eu queria provocar o secretário Zamite nesse sentido que papel o secretário percebe que pode ter a comunidade científica fluminense a inteligência já instalada no Rio de Janeiro na elaboração e no acompanhamento do processo do projeto de desenvolvimento que está em elaboração outro aspecto importante em relação as nossas diferentes vocações ou possibilidades de desenvolvimento econômico não perder de vista uma característica que vem se avolumando no Estado que é a dimensão da economia popular secretário Zamite isso tem se acentuado muito de cooperativas por meio de formas autogestionárias de geração de trabalho e renda isso hoje isso hoje interfere diretamente na geração bom com a pandemia isso tudo ficou mais difícil mas em tempos comuns a economia popular hoje alcança certamente mais de um milhão de pessoas direto ou indiretamente em termos de geração de trabalho e renda por isso é muito importante ter a economia popular como um elemento como um dos eixos importantes no viés do desenvolvimento econômico e por último eu queria também destacar o Luiz Paulo falou e eu quero endossar o Estado tem uma joia que está meio que está meio abandonada que está meio largada mas é uma joia que pode ajudar demais na produção de dados e estatísticas que baseiem esse plano eu me refiro ao CEPERJ não podemos abandonar o CEPERJ um órgão próprio do Estado vocacionado para a produção de dados estatísticas estudos e análises sobre diferentes áreas e aspectos do Estado é preciso recuperá-lo é preciso criar as condições para que o CEPERJ volte a cumprir um papel guardado nas proporções é óbvio de uma espécie de BGE estadual como o Luiz Paulo mencionou e finalmente dizer que me alegrou muito me alegrou muito ouvir do secretário Zamit uma frase que eu registrei aqui que é a sua compreensão de que o Estado é o principal indutor do desenvolvimento não é o mercado não são as forças do mercado que são importantes e precisam estar contidas e abrangidas por esse plano mas é o Estado seus órgãos seus agentes que são os principais indutores desse processo quero dizer que me alegrou muito ouvir isso do secretário é só isso Luiz Paulo Obrigado Obrigado deputado Valdeque Carneiro que conseguiu ser sintético em oito minutos vou pedir a deputada Marta Rocha que tente ficar nos mesmos oito minutos por favor deputada Marta Rocha não estamos lhe ouvindo deputada está sem som está sem som o som está aberto mas sua voz não está saindo não não deve ter alguma coisa no seu botão do som talvez você aumentando o som dentro do do seu computador fala aí Marta Rocha então quando você tenta consertar eu vou pedir ao secretário Zanit para começar a responder sinteticamente os deputados Elio Omar Coelho e Valdeque a hora que a deputada Marta Rocha puder eu lhe interrompo e ela entra por favor secretário Zanit bem eu fiz as anotações aqui eu não fui eu não separei pelos deputados me perdoem eu fui colocando as observações que os senhores fizeram e as perguntas é importante frisar que tudo que nós conversamos aqui para mim elas são as bases elas são as bases de um processo perfeito da administração então nenhuma das observações que foram feitas aqui elas puxam para um lado ou para o outro são excludentes ou são concorrentes muito pelo contrário elas são todas complementares mas eu friso que hoje e a situação de um estado é que a gente precisa trocar o pneu do carro com o carro em movimento então a grande dificuldade é ter a sensibilidade de perceber como fazer com que as coisas aconteçam sem prejudicar aquilo que precisa ser feito e ao mesmo tempo a aproximação do timing político com aquela manobra técnica então e aí eu gostaria de frisar a sensibilidade do governador Claudio Castro de ter percebido nesse momento de crise que a gente vive da pandemia e ter dito o seguinte CEPLAG agora é um momento de coordenação para a gente fazer um programa de curto prazo para os próximos dois anos e isso se tornar como uma base e um fundamento dos próximos passos do próximo mandato de quem quer que venha a gerenciar o estado a partir de 23 então isso foi fantástico porque isso está criando e é um movimento em andamento ele está criando uma base para a mudança de cultura para o enrasamento de novos processos e aí eu cito uma coisa que o que o deputado Eleomar falou e que ficou bem claro para mim sobre a participação da sociedade em isso só pode ter certeza deputado que hoje nesses projetos nesses programas de curto prazo a gente tem conversado sim com os setores interessados desses eixos mas o que só tem total razão é que na construção do planejamento estratégico a gente vai ter que falar com todo mundo então uma coisa é atacar o curto prazo que é o que a gente está fazendo agora com um programa chamado pacto construindo as raízes e construindo o processo e não construir as raízes o processo é ter interlocução das pessoas na sociedade ter a interlocução nas secretarias para que a gente quebre essa ideia do silo ter os canais competentes que nos alimentem de informação ter os checklists as bases de feedback isso tudo leva tempo isso precisa estar muito bem estruturado para poder dar um próximo passo e aí quando eu falei lá atrás quando o senhor falou do monitoramento nós estamos na fase 1 que é a construção do processo e do painel mas depois nós vamos ter que ter alimentação de dado nós vamos ter que ter auditoria dos dados nós vamos ter que ter feedback da sociedade se aqueles dados que estão sendo produzidos são de interesse dela e como ela está vendo aquela informação e se aquela meta que nós estamos monitorando é aquilo que ela espera então quer dizer nós estamos no construto mas repito hoje a gente está como eu sou militar vou usar o vocabulário militar nós estamos atacando o inimigo mais próximo que é da liga nas secretarias criar interdisciplinaridade entre elas fazer otimização de recursos e tentar atingir nos próximos dois anos uma base para que o estado tenha condições de retomar o primeiro exemplo disso é essa LDO que foi noticiada hoje e daqui para frente nós teremos outras outras notícias da mesma forma uma outra coisa que aí usando uma observação do do deputado Valdeck eu gostaria de dizer para o deputado Valdeck que a gente está trazendo a comunidade científica sim para o nosso lado uma das coisas que a CEPLAG tem feito é um diálogo com o reitor Lodi porque da mesma forma que o senhor percebe isso eu também percebo se a gente tem duas universidades nossas com doutores a gente tem que dialogar com quem está estudando e está criando o estado da arte então a gente tem feito essa aproximação com o reitor Lodi para nos apoiar em algumas iniciativas ele está vindo conosco nisso a próxima passa é trazer a nova reitora do ESO para dentro disso mas também não estamos excluindo as federais que estão no nosso contexto a SECTIS tem conversado muito com a UF então nós estamos atentos hoje nós temos um mestrado se vocês terem uma ideia existe um mestrado específico de administração pública sendo conduzido pela UERJ e o produto desse mestrado serão dissertações que irão monitorar e fazer uma análise deste programa Pacto isso já está acordado com essa com essa escola então significa que após dois anos além dos indicadores nós vamos ter uma análise qualitativa sobre este programa isso mostra como nós estamos alinhados com essa comunidade e vamos dar divulgação disso e terminando a última pergunta que ficou deputado valdeck eu sou um liberal eu acredito no mercado mas eu não estou cego a evolução e a história o que eu quero dizer com isso historicamente quando temos crises isso vai lá atrás e podemos usar o plano marcha o papel do estado é preponderante na organização da sociedade e na saída da crise agora na pandemia nós estamos vendo a mesma coisa mas o que eu acredito é que quanto menos o estado participar e quanto mais ele for viabilizador e facilidador as coisas vão funcionar e no final quem vai ter o benefício disso é a população que a gente está vendo isso agora o estado tem que estar permanente sim ou ele está fiscalizando ou ele está complementando ou ele está regulando como deve ser e como está acontecendo agora na pandemia então deputado Luiz Paulo essas foram as paz as respostas ah só em relação às prioridades que eu acho que o deputado Eleomar comentou quais são as prioridades deputado eu não posso dar spoiler aqui digamos assim o governador ele vai apresentar aos senhores o programa pacto eu falei a grosso modo como ele está construindo mas ele vai dizer para os senhores quais são as prioridades que nós teremos nos próximos dois anos isso vai ser feito nos próximos a nossa ideia no início de maio isso está acontecendo tá bom tá bom deputado Luiz Paulo foram essas perguntas que eu resumi aqui e tentei responder a todas ok senhor secretário a deputada Marca Rocha infelizmente deu lá um pane no sistema dela e ela não vai poder fazer a pergunta ou as perguntas que ela deseja ali mas eu afirmo a vossa excelência que nós vamos ter oportunidade de aprofundar esses debates quer seja na audiência pública conjunta da LDO quer seja em outras audiências públicas porque no nosso programa de trabalho aqui nós combinamos que primeiro ouviríamos a secretaria de fazenda a secretaria de planejamento a secretaria de desenvolvimento econômico para depois formar um juízo de valores exatamente sobre toda essa estratégia de planejamento e controle e posteriormente aí aprofundar cada um dos temas absolutamente pertinentes foi levantado aqui com muita ênfase as questões das participações populares da participação da sociedade que é vital na formulação do plano estratégico de desenvolvimento econômico e social como também o E e até a previsão legal para isso tanto nas discussões das LDOs quanto nas discussões das loucas mas a vida não acaba hoje a vida não acaba hoje a gente deu início a um diálogo eu aqui não falo pelo deputado Márcio Pacheco mas deputado Eleonar Coelho eu deputado Valdeck deputado Marta Rocha nós entendemos que o Estado sempre teve e continuará a ter um papel fundamental indutor do nosso desenvolvimento econômico social a pandemia só mostrou claramente a relevância desse papel e mais uma vez a importância de se ter um plano de Estado estratégico de desenvolvimento econômico e social conceito que também Vossa Excelência está abraçando com grande intensidade eu queria agradecer as presenças do deputado Chico Machado do deputado Valdeck Carneiro do deputado Márcio Pacheco da deputada Marta Rocha do deputado Alexandre Freitas e do deputado Eleomar Coelho que estiveram aqui conosco desde o primeiro minuto da abertura da nossa audiência pública agradecer a Vossa Excelência dizer que a sua preeleção foi muito importante para nós deputados membros dessa comissão esse é o debate fundamental porque sem planejamento e controle eu queria só resumir e concluir com as suas próprias palavras nós não teremos aquele resultado daquela trinca que o senhor revelou não teremos transparência e a transparência é o sol que combate o vírus da corrupção não teremos mecanismos de controle e nunca saberemos se estamos entregando a população a sociedade as políticas públicas que todos nós queremos que chegue a ponta principalmente nesse momento de grande crise social eu agradeço mais uma vez a presença de Vossa Excelência e dou por encerrado os trabalhos de hoje tenham todos uma boa tarde e vamos para a ordem do dia do dia